Bom, a corrida foi bem pegada, da primeira à última volta, eu acho que vai ser bem difícil para ser campeão, mas daqui para frente vai ter muito chão ainda, vamos competir ao máximo e vamos tentar ganhar esse campeonato. Fala um pouquinho o que você achou dessa primeira etapa, como você se sentiu pensando na temporada daqui para frente já? Então, essa etapa foi um aprendizado, a cada etapa, desde o ano passado a gente vem vendo que essa categoria é uma categoria muito difícil, é muito piloto bom, é uma disputa que qualquer erro já perde várias posições, mas é isso, eu gostaria de agradecer a minha equipe, PRT e ao meu pai por me proporcionar estar aqui. Foi uma corrida tranquila, bem competitiva, foi um pelotão, na frente tinha em média seis a sete pilotos, e durante as cinco para até a última volta, bolando a estratégia na cabeça, não deu para realizar o que eu tinha pensado, mas é isso aí. Importante que começamos com o pé direito no campeonato, já fizemos um pouco bom de ponto para a próxima etapa, minha moto estava perfeita, só tenho a agradecer a minha equipe, o Moto New Motors, e ao meu pai por todo o apoio, e é isso aí, vamos com tudo para a próxima, obrigado. Foi uma corrida muito disputada, como deu para ver, é uma categoria que o nível é muito alto, a minha meta é sempre pegar pódio, sempre estar pontuando no campeonato, porque o campeonato é longo, tudo pode acontecer, dedicar o máximo ao que eu estou fazendo, e é isso, é concentração, treinar, eu sou muito agradecido à minha equipe, até que fui o Reis, e todos os meus patrocinadores que estão me ajudando, que isso é muito importante, sem eles não estarem aqui, e é isso, eu tenho a agradecer a todo mundo, valeu, obrigado, vamos para a próxima. O começo de temporada, a primeira corrida, como é que é começar ganhando aí, pensando no campeonato aqui para frente? Pelo campeonato já é muito bom começar com uma vantagem, estou muito feliz com o meu resultado, não esperava um resultado tão bom assim logo na primeira etapa, pensei que ia ser mais disputado, para conseguir ganhar. Bem, a minha estratégia foi mais ou menos, já que eu tinha outra corrida logo em seguida, era o começo da corrida, vim atrás das pessoas, conhecendo como a pessoa estava na corrida, traçado, aceleração, para saber mais ou menos como eu ia fazer para atacar nas últimas voltas. No final das contas, na junção, minha estratégia deu certo, vi com uma linha bem diferente, consegui pegar o vácuo deles mais na subida e conseguir ganhar bastante tempo, consegui tirar dos pilotos e ganhar a corrida com uma pequena vantagem. Foi uma corrida bem disputada, foi bem difícil de acompanhar eles, tinha horas que eu ficava um pouquinho e conseguia recuperar, e foi uma corrida bem excelente por mim, eu não esperava um resultado tão bom assim logo no começo do ano. Eu queria agradecer o Sapico, que é o meu patrocinador principal, me ajuda sempre a treinar, paga gasolina, moto, inscrição, ele ajuda bastante, e eu queria agradecer todo mundo que me apoia e que torce por mim. E estou aí na próxima etapa em Curitiba para poder conseguir tentar um resultado bom como esse. E estándares. E estándares. E estándares.